Música Aí galera, pra vocês verem ó, se liga aí ó, esse ouro aqui, o senhor Osmar pegou lá na Serra Talhada Pelada, no Pará, Serra Pelada Aí, Serra Pelada, aí os outros procuravam ouro pelado lá Não, porque a Serra, nós deixamos ela pelada de tanto caçar ouro Tiremos tudo que tinha Aí o nome ficou? Serra Pelada, Curionope Aí galera, vocês que vêm suas mapuras aí, aliado com um pedaço de ouro no peito E esse aqui eu mesmo ranquei Tava a mais ou menos 12 quilômetros de barra do chão e eu acho Pareceu um tirinho, João O que é que tu acha dessa minha foto aí, seu Osmar? Rapaz, essa foto da tua é bonita demais Tá com cara assim, de quem acabou de vencer o acolhido O que é? É normal, pô, acaba vencer É superação Tu tem cara de quem tava pegando fogo e apagando dando murro Tá massa Mas tu é bonito Tá massa, meu fã Sai de ser besta Quem falar que tu é feio, tá mentindo Gente, tá aqui, ó Pra vocês que são fãs do pobrejo Vim na casa dele aqui, me chamou pra almoçar aqui E saiu pra rua E tô aqui almoçando Ele saiu, deixou a irmã dele aqui Aí eu vou só almoçar e vou embora, gente Ele não me recebeu bem, não Eu dei uma camisa de presente pra ele Tá no quadro ali, ó Mas Ele deixou eu sozinho aqui e foi pra rua e embora Aí eu fiquei aqui sozinho Como quem que eu fosse dono da casa Vocês que são fãs dele aí, ó Gente, rever os ídolos de vocês Gente, tô apostando aqui contra o cidadão ali E eu tô indigente agora Eu só venho jogar contra o Caba Se tiver um show ao vivo De um cantor grande Igualmente Ei Toca direito Peão da vida louca Vai, enquanto eu mato essa bola aqui Vou no pirão de vida louca Tô de momento Acabou com o pantal na boca Eu fico com o bari Pertinho Diz na casinha Meu salve na novinha Tá morrido? Canta direito, rapaz! Se trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC Maloqueiro Favelado, ventajado Impulso pro dinheiro Olha, é tu! Essa sinuca tua tá roubando, porra! E aí, moço E aí, Paulo Me manda mensagem no Instagram Pra nós combinar de lá No Cavalhar da Mocinha Tu só segue no TikTok, é? E aí, ele tem Instagram não Mas deixa não A mulher não deixa? Tá igual o pomô e rei do Roberto Lá em Paulo É? Abre o Instagram, moço Manda mensagem pra mim O resto é comigo Deixa o resto comigo Valeu Traga a massa, massa! Ei, amor Antes de fazer isso, entendeu? Termina comigo Me bloqueia Entendeu, amor? Tu tá mentindo, rando Amor, fazer merda comigo mesmo Amor Aí, quando tu vai errar Aí é eu É você? É, tá Já já ele vai errar Aí eu vou entrar em ação Passar logo o giz aqui Que já já ele Já já eu vou jogar aqui Já já é eu Vou jogar neste De passar mais um Já já eu vou jogar Passa a mão Tu viu que eu tava falando Tá cozinhando? Ó, tudo mesmo É isso 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 Assim que eu cheguei no Ceará Eu gostava de assistir luta FC Fui no bar só beber uma Eu tava saindo do serviço Mas o Manel Bebi uma Falei Manel, vamos Que já tá na hora da luta Eu quero assistir Ele falou Vamos beber só A expulsadeira Eu vamos Beber Então Rapaz, pensar que não Chegou um negão Dois meses de altura Um murro no balcão Traz uma pinca pra mim aí Garçom Zé Ruela Epa Você chegou aqui agora Amigão O garçom é amigo nosso Fala assim com ele não Eu falo até contigo Aí eu Porque ele era grande, né Eu baixei aqui do jeito que eu tava Eu plantei um aqui no queixo dele Tá Caiu pronto O cara caiu Caiu Com um murro só Amarrou aqui, ó Ó Só um Caiu Rapaz, aí eu Mas, mano Larga aí que eu vou Assistir a luta Bora Fumo Assistir a luta Quando pensar que não Começou aquele plantão da Globo O lutador Andes Se o Silvio acabou de entrar numa briga Num bar E não vai poder Participar da luta de hoje Que eu Que eu queria assistir Tu bateu no Mano, Sucinho Rapaz, esse bicho É todo mesmo Pé do queijo É o que, Roberto? Esse, Arnaldo É uma novidade pro senhor O que é? Eu tô Cerveja pra nós Eu sou homem já A Cláudia deixou Aí Deixa eu ver Eu tô se logo foi seis, ó Meia caixinha Zero álcool, Roberto É que a Cláudia não deixou beber álcool, não E qual é a vantagem de beber uma cerveja Zero álcool Só pra sentir o amargo É o mesmo gosto, Sárnaldo Mas não dá nem uma calibragem Nem tirar a tremedeira Não, mas eu não posso beber álcool, não Ó Volta lá E vai buscar uma cerveja aqui prestes Glacial Anda Tchau, tchau 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 Tchau